E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tem um monte de vídeo legal que eu quero fazer e eu acabo nunca fazendo porque de vez em quando eu vejo alguma coisa e eu fico puto e eu quero desabafar e aí eu faço um vídeo pra desabafar. E esse é mais um desses. Quando eu morrer, eu quero que coloquem lá na minha lápide uma frase que eu tento espalhar pro máximo de pessoas que eu possa e geralmente eu não consigo, que é quando você tira a fraqueza das pessoas sobra muita pouca maldade. Reflitam sobre essa frase. Quando você tira a fraqueza da pessoa, que faz ela ter um comportamento X sobra muito pouca maldade pura na pessoa. E já teve gente que, tipo, cagou pro que eu disse e que veio dois anos depois e falou olha, aquilo que você me disse realmente depois de tanto tempo começa a fazer sentido e eu acho que é verdade mesmo. Então reflitam, acho que vale a pena. Por que eu digo isso? Às vezes a gente fica puto por causa de um comportamento de uma pessoa e esse comportamento ele vem pela simples fraqueza que ela tem de lidar com algumas outras coisas que às vezes ela não sabe nem o que é. Então assista esse TED Talk que eu vou ver se eu lembro de copiar esse link e deixar na descrição do vídeo pra você assistir. Coloque aí legenda que deve ter se precisar. Mas eu já vou dar spoiler. Então se você quiser assistir antes, pausa agora e assiste lá e volta. Fizeram um experimento lá em que colocaram um monte de duplas pra jogar em banco imobiliário só que fizeram o jogo tendencioso. Então deram um dado viciado fizeram com que o resultado eles sempre favorecessem dos jogadores e analisaram o resultado desses jogadores e começaram a ver como que era o comportamento deles. O título do vídeo é O dinheiro te torna cruel, cruel, malvado. Vamos falar de... né? Malvado. O que eu falei pra vocês no começo do vídeo de que se você tirar a fraqueza do comportamento da pessoa sobra pouca maldade. Essa maldade às vezes vem... Não. Essa fraqueza às vezes faz com que a pessoa tenha um comportamento malvado que ela tenha um comportamento cruel que não tem nada a ver com maldade pura. Se você não tá entendendo nada tudo bem, eu vou te dar exemplos. Os jogadores ricos eles sempre tendiam a ter um comportamento muito mais agressivo. O cara começava a comemorar ele começava a bater o peão andando nas casas. E uma coisa muito divertida que fizeram aqui é colocaram uns... uns... Ah, eu passei a parte do vídeo. Mas foi o DC. Colocaram esses pretzels aqui e não disseram nada que eles podiam comer. E aí quem você acha que se sentiu no direito de pegar o pretzel primeiro? Sim, o jogador mais rico. O jogador mais rico jogando um jogo completamente aleatório do dinheiro que não valia absolutamente porra nenhuma ele viu um pratinho lá e ele se achou no direito de consumir e de comer muito mais do que o jogador que tava perdendo. Então assim a sensação de vantagem no jogo ela realmente passa pra vida real. E assim tem muito mais outras coisas muito bacanas que eu quero que vocês assistam nesse vídeo e que vocês podem identificar muito com o comportamento das pessoas dentro do BDO. E fizeram outros experimentos pegando pessoas de diferentes faixas de renda e num experimento social dando dinheiro pra elas e dizendo que elas poderiam doar esse dinheiro pra outras pessoas. E aí você vê que as pessoas que mais ganham dinheiro eram as menas menas puta merda eram as que menos se prestavam a ajudar os outros. E aquelas pessoas que tinham a menor renda que tinham mais dificuldades de sobreviver eram aquelas que estavam mais dispostas a doar o dinheirinho de mentirinha do experimento social a ajudar pessoas que elas nem conheciam e que nunca viriam a conhecer. Então assim pobre ajuda mais isso todo mundo já sabe. Isso significa que o ruim que o rico é ruim? Não. Significa que ele tá num outro nível em que ele tem mais dificuldade de ter empatia com uma massa que passa as mesmas dificuldades que cercam esse cara aqui que tem menos renda. Você analisa as pessoas que infringem mais regras de trânsito que são os carros que são mais caros. E não é porque o cara que infringe a regra de trânsito tem dinheiro pra pagar multa e o pobre não tem. Isso pode até colaborar. Mas as pessoas que têm os melhores carros elas se sentem no direito de fechar os outros e de ultrapassar e de se comportar de maneira territorialista no trânsito como se ela tivesse mais direito a território na estrada do que uma pessoa com um carro mais barato. Isso é um comportamento normal. Isso é um comportamento humano. E não significa que essas pessoas sejam ruins. É um instinto comprovado por uma amostra enorme de pessoas que foram estudadas. Essas pessoas que estavam ganhando no banco imobiliário essas pessoas que estavam ganhando em experimentos aleatórios quando confrontadas com situações de pessoas em necessidade elas demoraram mais do que os outros que estavam em situação inferior mas elas demonstraram sim empatia elas se demonstraram sim solistas a ajudar elas se demonstraram sim dispostas a fazer o bem. O problema é que essas comemorações essas pancadas que você dá no tabuleiro essa arrogância que você dá e esse negócio de querer exibir a quantidade de dinheiro que você tem embora ele seja completamente aleatório faz com que a pessoa tenha esse comportamento em que ela queira esfregar na cara do outro o quão bem ela está indo no jogo. Está sentindo alguma semelhança com o BDO ou não? Não é o BDO gente e não é uma pessoa ruim que você precisa expor no Facebook isso é um comportamento humano isso é um comportamento humano então quando você vai no Facebook dizer ah mas o fulano falou que o território é dele você está expondo um comportamento humano que é natural e que não significa que a pessoa é ruim ela é talvez fraca porque ela não percebe que essa arrogância toda ela é uma mera manifestação no fundo de carência de necessidade de atenção porque tem o cara seguro de si que se equipe e fica na dele e que arrebenta no Red Battlefield e que fica feliz e tem o cara que fica linkando o item no chat no global mostrando a performance que ele tem e colocando o print de qualquer resultado bom que ele tenha no jogo isso não significa que a pessoa é ruim significa que a pessoa é carente percebe? e aí você tem uma pessoa que pega carência dessa outra que se comporta de uma maneira arrogante por carência e começa a achar que ela é ruim que ela é opressora porque ela faz você se sentir mal e faz você querer ir embora e você vai parar de jogar BDO se essa pessoa continuar lá tem que tirar essa pessoa daqui para que eu aqui possa ser feliz no BDO você está viajando você está viajando você deveria ter dó dessa pessoa aqui porque o dinheirinho dela o Tete o PEN é de mentirinha ele não é nada na vida real e a gente está tudo num servidor se divertindo em que o único propósito que você tem é dessa sensação de progresso não é nem o progresso em si é essa sensação de progresso e você que acabou de entrar no jogo que está numa guild pequenininha que está montando o seu set ainda você se diverte mais do que os caras que estão no topo porque eles já alcançaram o midcap e não estão conseguindo subir GS e você aqui todo dia vai dormir com aquela sensaçãozinha gostosa de ter enchantado alguma coisa a mais de ter dropado um item a mais esse cara aqui ele só pode mostrar o resultado do sacrifício que ele já fez e você aqui está usufruindo da coisa mais gostosa da fase mais gostosa do jogo que é o progresso que é a sensação de estar ganhando alguma coisa no fim das contas o dia que você chegar lá aí você vai lutar e aí com o mesmo GS vocês vão ver quem é que manda até lá quando uma pessoa disser esse spot é meu ou esse servidor é meu isso é a manifestação de alguém que está querendo extravasar o resultado de todo o sacrifício que ele fez e que ele acha sim que ele é merecedor quando perguntaram para esses caras aqui do banco imobiliário o que foi que tinha feito ele ganhar o cara não se ligou que o dado dele estava dando sempre um número maior e um número mais conveniente ele achava que realmente a estratégia dele de aquisições e de gerenciamento dos spots que ele tinha dos territórios das casinhas que ele tinha construído e comprado e dos hotéis que ele tinha feito ele realmente achava que a estratégia dele era superior assim como deve ter muita gente que se acha realmente superior porque foi carregado pelo RNG e tudo bem isso é uma limitação da pessoa e não significa que essa pessoa seja ruim e que ela precise ser exposta no Facebook aí a gente fica falando assim pô mas aquela guild lá que não sei o que os caras se acham donos do server cara se você quer grindar em paz você deveria agradecer que determinada guild está querendo ficar num único server porque você sabe que naquele você não precisa entrar e você tem todos os outros sem a presença desses caras você já parou para pensar nisso que a gente não tem um canal só você pode até dizer que está faltando canal mas se o seu problema com a guild não entre no canal onde eles convencionaram que eles querem estar e tudo bem agora por que você com 20 canais 19 dos quais eu não sei quantos canais tem exatamente mas 19 dos quais sem a presença dessa guild que você odeia porque é que você tem que ir justo na dela tirar print para colocar no Facebook como os caras são babaca não precisa você percebe? é até conveniente que aquela guild mais arrogante esteja num canal só eu não estou citando nenhuma guild em específico eu estou falando de comportamento humano aqui tudo bem? então cara a gente não precisa a gente não precisa dizer o que pode o que não pode a gente não precisa nem conversar no chat você tem várias maneiras de sobreviver num spot caso você queira e você pode ficar lá teimoso no spot até o infinito porque você está se divertindo com o pvp já que ninguém está grindando no fim das contas está todo mundo lutando morrendo matando e ninguém está tendo produtividade no grind mas isso tem que ser parte da diversão nesse jogo ou você ganha ou você perde perder tudo bem perder não é feio perder é um estágio e é uma fase e alguém tem que perder o feio é você querer responsabilizar a moral de alguém pela sua derrota eu só perdi porque fulano não presta eu só perdi porque fulano é indecente eu só perdi porque fulano é imoral e tem que dar ban nesse filha da puta isso é ridículo isso é ridículo porque aí a gente entra uma pessoa que não conhece por que eu estou me dando o trabalho de fazer um vídeo com todo esse choro porque eu estou fazendo choro em cima do choro mas eu acho que o meu choro é justificável porque a gente tem que construir uma comunidade melhor onde alguém que chegue sem conhecer olhe para o BDO e encontre posts de membros do grupo saudáveis como a Catarina por exemplo como vários outros players que entram aqui e colocam prints bonitinhas músicas bonitinhas coisas que eles conseguiram enchantar a sorte que eles deram no Patrige uma área nova do mapa que eles exploraram e que é linda puta cara quem não conhece o jogo tem que entrar na nossa comunidade tem que enxergar isso porque se ele entra e só vê o seu print de treta de chat infantil no jogo sendo exposto para 15k 20k de players no Facebook ele vai achar que o jogo é uma bosta e ele vai embora e aí você pode falar ah é um a menos para roubar o meu spot velho você quer ficar sozinho no servidor você pode ficar sozinho o jogo pode ser descontinuado e você pode ficar literalmente sozinho num jogo que não cresce mais é isso que você quer? não não é isso que você quer ah mas o Peer Apps está se fodendo para o Brasil é graças a esse monte de gente jogando BDO comprando o Pérola apesar de xingar o jogo de Pay to Win que os servidores estão vindo para o Brasil e eu vou poder jogar a terceira fase do jogo reflita sobre isso que todo mundo tem que colaborar para que o jogo cresça caso goste do jogo e queira continuar e que você só deve tentar destruir o jogo a imagem do jogo e a comunidade do jogo caso você realmente não queira que ele cresça caso contrário eu acho que você está lutando contra o progresso que você fez no último ano inteiro percebe? a Peer Apps ela não veio para cá porque ela considera brasileiro para caralho ela veio para cá porque ela percebeu o quanto isso daqui dá dinheiro e o quanto a gente gasta o dia que menos jogadores ficarem porque não aguentam mais a choradeira de player tóxico no jogo o dia que o choro vencer o dia que a toxicidade vencer as pessoas vão sair do jogo e pérolas deixarão de ser vendidas e aí talvez esse servidor milionário não seja mais viável quando eu comecei a jogar BDO eu falei esse jogo é muito foda e eu vou curtir três fases deles distintas a primeira eu vou explorar todo o mapa e toda a economia e eu vou abrir tudo que eu puder de campos na segunda eu vou me equipar e eu vou equipar vários chars porque eu cheguei eu percebi que é mais fácil você ter 10 chars full tree do que um char full pen que é mais fácil você ter vários trees do que um único full tet e aí eu comecei a equipar vários chars e aí eu falei eu vou ter o meu char de left skill eu vou ter o meu char de grind e eu depois terei pelo menos dois chars que eu gosto de fazer pvp e aí eu vou fazer pvp pro resto da vida eu tô no caminho eu tô com quatro chars com as armas tree e isso me deixa muito feliz essa possibilidade de jogar com várias classes sem ter que dar re-roll eu tô deixando de curtir muito a fase do pvp agora porque eu sei que eu vou curtir lá na frente e eu disse o dia que os servidores virem pra cá e a gente tiver uma excelente qualidade um excelente ping aí eu vou me dedicar ao pvp e eu vou conseguir me divertir muito e eu tô quase chegando lá a gente tá quase trazendo servidores pra cá então assim parem com essa toxicidade desnecessária e construam uma comunidade na qual vocês queiram estar na qual vocês se sintam bem e que principalmente atraiam novos jogadores que queiram estar entre a gente porque são eles e nós todos que vamos fazer esse jogo crescer